Fala estudante, tudo bem? Olha só, uma coisa que muita gente me pergunta é Gilberto, como é que eu consigo gerenciar meu tempo, tendo que estudar esse monte de coisas? Eu preciso estudar todos os dias uma série de matérias. Vai lá, ao todo, o que você tem que estudar? Vai Química, Física, Biologia, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Língua, Estrangeira, Língua, Português, Literatura e Redação. Meu Deus, a gente cansa só de falar isso. Como é que você consegue gerenciar tudo isso no seu dia a dia? Bom, olha só, você quer pegar todas as matérias e fazer uma leitura em savoring de cada capítulo? Você quer montar um resumo de cada capítulo? Você quer fazer 50 exercícios de cada capítulo? Você quer revisar seus resumos de todas as matérias? Bom, chances são que você não vai conseguir fazer isso tudo para todas as matérias. Você precisa pensar no formato de prioridades, isso mesmo. Basicamente, você já faz isso no seu dia a dia, talvez você só não saiba disso. Conscientemente ou inconscientemente, você já prioriza tudo o que você vai fazer. Olha só, se você faz uma coisa e deixa a outra de lado, significa que consciente ou inconscientemente, essa coisa é mais importante que a outra, por isso que você deixou essa de lado. Você já faz isso o tempo todo. Mas como colocar isso de maneira mais eficiente, inteligente e consciente nos seus estudos? Basicamente é assim, quando você vai escolher quanto tempo, quanta energia você quer colocar no estudo de uma matéria, você tem que levar em consideração três coisinhas. A primeira delas é a dificuldade dessa matéria. É claro que você tem que demorar mais tempo, colocar mais energia em matérias mais difíceis. Isso é óbvio. Segunda coisa, vai a extensão dessa matéria, o tamanho dela. Agora, é claro que você vai ter que colocar mais tempo e energia nas matérias que são maiores, que elas são, enfim, mais encorpadas, que exigem mais tempo de leitura, mais exercício, enfim. E é claro, o rei da prioridade, o rei da prioridade, peso daquela disciplina. Obviamente, você vai ter que focar mais seu tempo e sua energia nas matérias de maior peso. Se você não está colocando, vai, mais seu tempo, sua energia nas matérias de maior peso, chances são que você não vai ter um resultado igual você está esperando. Você não está tendo um estudo eficiente, inteligente, porque o que mais te gera resultado, o que mais te gera aprovação, é ser um expert nas matérias de maior peso. Então, quando você for pensar, vai, quanto tempo que eu vou demorar para aquela matéria, pense em extensão, dificuldade e principalmente peso. Utilize esse arsenal de métodos que você tem aí hoje, para aplicar em cada matéria dessa, levando em consideração esses três fatores que eu acabei de falar. Eu tenho certeza que dessa forma seu estudo será muito mais eficiente. Então, cuidado, não dá tempo de fazer tudo para todas as matérias. A gente só tem 24 horas por dia e todos os estudantes têm o mesmo tempo. É claro, quem passa, quem consegue ter um tempo mais eficiente, quem consegue ter um estudo mais inteligente, quem consegue priorizar aquilo que é mais importante, é assim que você vai conseguir passar. Não esquece disso, tá? O tempo é igual para todo mundo, você tem que ter um tempo altamente eficiente. Eu te aguardo no próximo vídeo. Se você gostou, curte. Se você gostou, compartilha ou marca seu amigo aí que está precisando receber um conteúdo igual a esse. Se você tiver alguma pergunta, é só colocar aí embaixo que eu vou responder em vídeo aqui para você. Um forte abraço.